E a gente abre essa edição falando de dengue. É que começou a funcionar hoje em Rio Preto o Centro de Hidratação para Pacientes com a Doença. Essa é apenas uma das ações da Prefeitura depois do anúncio de que a cidade vive uma epidemia. Até agora, são mais de 1.200 casos confirmados e outros 2.000 sendo investigados. A expressão não esconde. A Nicole está sentindo muita dor no corpo. Ela é mais uma moradora de Rio Preto que está com dengue. Comecei a sentir desde sábado uma dor forte nas costas. Estava me dando febre, uma hora dava 38, depois me dava 39 e chegou a dar 40 graus de febre. A Nicole é a primeira paciente do Centro de Hidratação, que foi inaugurado nesta segunda-feira pela Prefeitura. O local fica na Zona Norte, tem 55 leitos e é uma espécie de hospital especializado para cuidar de pacientes com dengue e que precisam ser hidratados. Então, aqui só ficarão os pacientes que precisarão de hidratação venosa, que não é um tratamento muito sofisticado. Você tem que dar volume para esse paciente. E dando volume, você tem que ir controlando com exames para ver se tem pouco, muito, se já está na hora de dar alta. Então, todos os exames necessários para isso terá disponível aqui no centro. O Centro de Hidratação vai atender apenas os pacientes que forem encaminhados, ou pelas unidades básicas de saúde ou pela unidade de pronto atendimento da cidade. Não adianta vir para cá diretamente. Além disso, o centro só vai receber também aqueles pacientes com a dengue classificada no tipo B, que são casos um pouco mais graves e que precisam de uma atenção especial. Rio Preto já soma 1.252 casos de dengue confirmados. E quase 2 mil ainda estão em investigação, além de duas mortes por causa da doença. A estimativa da Prefeitura é que esse número aumente ainda mais e chegue aos 20 mil casos. A nossa equipe tem muitos números, ela tem estatística e louvando-se nisso, nesta estatística de anos anteriores, é que chegou-se a essa conclusão, e também nos primeiros dias, nos primeiros 15 dias de fevereiro, que a possibilidade do número aumentar é grande e nós não podemos estar improvisados. A epidemia preocupa as autoridades. O centro de hidratação tem como objetivo evitar a superlotação dos hospitais. E até por isso já existe a previsão de um outro centro na zona sul da cidade. Se a gente notar que esse daqui está sendo pouco, está começando a criar filas em hospitais e na própria ZUPAS, filas acima daquilo que é o esperado, nós realmente estamos com tudo, tudo pronto para abrir um novo centro, mas ele será mais na zona sul, na zona oeste, ali para aqueles lados. A população precisa se unir à prefeitura no combate à dengue. Não adianta só cuidar dos doentes. O principal é evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti. Enquanto não houver vacina, nós temos que fazer a nossa parte, a prefeitura, com 300 pessoas, mais ou menos, são os agentes de saúde visitando as casas. E nas escolas, nós estamos realmente numa batalha todos contra a dengue. Esta é a nossa orientação.